Temos um grande duelo nesse episódio. Milan contra Yoshi. Yoshi contra a Milan aqui pela rodada preliminar da UEFA Europa League. Se a gente vencer esse duelo aqui, a gente passa para as oitavas de finais, tá? Vamos aqui, ó. Na fase de grupo, a gente ficou em segundo atrás da Inter, rival do Milan. E o Milan, por sua vez, ficou em que posição? O Milan veio da Liga dos Campeões, tá? Ele não tá aqui, ó, em nenhum grupo. Ele foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficou em terceiro colocado e caiu aqui pra rodada preliminar da UEFA Europa League. Timezinho, 100% pra enfrentar os caras que vieram da Champions. Vai ser interessante esse duelo. Calendário de hoje, a gente resolve já a situação, porque a gente vai ter os dois jogos contra o Milan nesse episódio. Largou o like e vambora lá pro grande jogo. Ó, rolando já. E, mano, o Richardson, o pombo, é o camisa 9, vamos dizer assim, né? Na verdade é a camisa 35, mas ele é o centravante titular aqui do Milan. Interessante, o pombo. Como... opa! Opa, peraí. Aribô. Já lança pro Tourelle, tenta a cabeçada. Foi um bom ataque aqui, né, mano? O problema é que pra cabecear ali tava complicado mesmo, ó. Ele tentou... Ah, na verdade, cabeceou mal mesmo, né? Theo Hernandes e o Caboret. Ô, louco. Fez a finta. Vai, vai, Caboret. Pega o cara aí. Tem que tirar daí, mano. Nossa Senhora! Um erro. Bisonho de todo mundo. Era o Tese que tava na bola. O Brenton. Eu acho que tinha mais um jogador ali. E o pombo que não tinha nada a ver com o lance e meteu o gol. Olha lá. Putz, como é que perdeu... Mano... Que falha do Brenton também que saiu nada a ver. Nossa Senhora! A bola era do zagueirão, ele não conseguiu cortar. O Richardson apareceu como não queria nada ali atrás. Vou tentar cabecear essa bola, mas... Tava na do zagueiro. O zagueiro perdeu. O Brenton saiu, não sei porquê. Foi automático a saída dele. E aí, tomou um gol. Vamos lá. Vamos tentar atrás do empate. O time já procura espaço. Passo errado do Aribor. Rui Charleston. Tabela boa. Caborei. Caborei foi bem. Boa bola pra velocidade do Baldé. Leva pra ponta. Fez a finta, não. O Conte cortou. Ó, boa chance. Opa! O Toré já tinha feito a finta. O Lacroix chegou ali pra matar a jogada e matou. Ele deu um... Ó. Como a gente já girando, ele chegou pra parar a jogada. Lá vem o Roberto. Tone. Pegou o goleiro. Ó o Toré. Enfiada pro Toré. Ele se manda. Vai o Toré. Tocou pra fazer. GOOOOOOOL! Van Bergen marca. Pra deixar tudo igual na bobeada ali da zaga do Mila, hein? A gente bobeou, eles bobearam também. Deixado o Toré livre. O Toré arranca com velocidade. Faz o passe. E aí, pô, se perder, se esquece. Podia ir embora já. Podia desistir da partida. Robertoni. Outra boa bola aqui. Ó, deu certo, hein? Cruzamento. Tirou da mão do goleiro. Toré. Escanteio. Escanteio. Vamos lá. Ó o Nidica. Vai brigar. Tira ali a zaga. O juiz acaba o primeiro tempo. Velho, jogo pegado. Mila começou melhor. Fez o gol lá. Depois a gente melhorou bastante na partida. Empatamos. Acho que o empate tá bem justo aqui. E vamos pro segundo tempo. Jogadaça do Baldé. Ensabuado o Baldé. Fez a... Opa! O trouxa caiu na do Baldé. Quem foi? Mano. O Fofana. Foi secasso na do Baldé. Pênalti a gente tem a chance, hein? Vamos lá. Vamos deixar com o Baldé mesmo. Vai o Baldé. Na categoria. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro inacreditável, velho. Escanteio. Que jogo maluco. Time procura espaço. Boa jogada. Ai, agora errou. Opa, vai, vai, vai. Ó, o goleirão. Querendo entregar o ouro. A bola ficou com eles. Indica. Nice perica. O que esse cara joga, mano? Só foi eu falar. Olha a cagada. Vamos tomar. Pegou o Brayton. Estalmou. Mano. Era pra ter ido mais forte essa bola. Era lá na lateral. Ele passou na entrada da área praticamente. Pô, ele tá fazendo uma partida absurdamente boa. Uma dica. Mas dessa ali, ele vacilou. Falta pra eles. Rapaz, tá... O quê? O quê? Passaram a mão. Saiu pra amarelo, na moral. Pô, aquela falta do Toré foi muito mais violenta. Que o Juiz deu amarelo pro Lacroix. Que zoado. Que zoado, mano. Olha o Van Berg. Na saúde. Conseguiu ganhar. Que isso. Que arrancada. Olha o Van Berg. Que isso, Van Berg. Jogada. Nossa. Quase, quase, quase. Toré teve que ser sacrificado aqui pra gente organizar o time. Tô sem atacante, então, né? Arrumei o meio campo. Deixei os pontos que eles puxam na velocidade. Tá viva essa bola aí, hein? Que doideira. Brenton. Boa, agora não falhou. Tava valendo tudo certo. Que isso. Muito vacilo do time, na moral. Vem bola na área. Quase que o Charlson marca. Van Berg. Boa jogada. Boa jogada. Jaden. Tenta o chute. Bateu, pegou bem o goleiro. Vai acabar a partida. Um a um. Um a menos. Foi ok. Foi o que eu falei. Acho que o empate foi merecido. A gente criou bastante. Eles também. A gente falhou muito individualmente. Eles também. Foi um jogo meio conturbado, mano. Tá? Mas tá bom. Não perdemos, pelo menos. E é o seguinte. Agora a gente vai pegar o Weston. Mas vamos com o time meio reserva. Porque o próximo jogo é contra o Milan. Ó. E não tem muito tempo de descanso, não. A gente precisa vencer. Se não, já era. Na primeira a gente entrou aí no G5. Agora estamos na quinta posição. E queremos firmar isso aqui, né? Queremos chegar... A gente tava na quarta posição no episódio passado. Mas eu acho que tinha um time ali com jogo a menos. O Overhampton. Eu acho, tá? Mas ó. Queremos firmar isso aqui. Queremos chegar mais perto ali dos times que estão mais acima. Mas como eu falei, vamos com o time meio reserva. Então vem o Messi japonês. List. O Sangue aqui. E detalhe. O Aribou vai jogar. Porque ele não vai participar do jogo de volta contra o Milan. Já que ele foi expulso. Pensamos no superar aqui, hein? Já que a gente me reserva, mano. Temos que buscar a vitória. Boa Sangue. Espero o List passar. Olha como eles não dão um bote. Eu perdi a bola porque eu sou ruim também. Olha que bolão. Silva dominou bem. Levou, soltou o pé pra fora. Falei o chute. Que isso. Eu pensei que ia ser gol. A gente tá jogando com o Nidica titular também. Porque eu não tenho dois zagueiros reservas, né? Então o Teze tá descansando. Vem, Silva. Cabure também. Não tem o lateral direito. Boa jogada. Olha o List. Ah, aí na hora do passe. Olha o Silva. Tem um tapa diferenciado. Já botou aqui o Sangue. Ele ganha. Foi bem o Sangue. Escapou bem. O cara tentando puxar ele. Boa jogada. A intenção foi boa. Voltou pra ele. Tira a zaga. A bola tá viva. Vai sair o goleiro. Ai, ai, ai. Lance perigoso. Boa. Fechou bem ali. Atrapalhou. O cara chutou pra fora. Cruzamento. O goleiro meio que catou de novo. Viajou duas vezes o goleirão. Bola é nossa. Nidica vai tentar. Vai sobrar aqui com o mestre japonês. Mandou pro Silva. Faz o cruzamento. Rapaz, tirou na hora. Final de primeiro tempo. O time não tá mal, cara. Por ser reservas, né? Tão jogando bem. Olha o chute fora da área. Meu Deus do céu. O cara acertou, mano. Acertou no ângulo, velho. E eu dei o espaço pra ele. Pensei assim, cara. Não vai acertar, né? Tipo, eu não quis dar o bote. Porque quando você dá o bote. A CP8 drible, aí eu ia ficar meio que cara a cara com o goleiro. Aí eu falei, não. Eu vou dar espaço pra ele bater. Olha onde ele meteu a bola. É o Gerard Moreno. Ele já eliminou a gente uma vez, se eu não me engano. Numa Carabao Cup. Safado aí, velho. Tá vendo eles? Se eu der o bote aqui é fatal. Eu não posso dar o bote, mano. Ó, eu não dei o bote. O cara com drible já era, tá ligado? Tá valendo isso aí, mano. Tá valendo tudo isso aí. Olha o chute boa, Brenton. Vamos tentar a cartada final. Vamos botar Touré e Baldé aí. Pra ver se a gente consegue arrancar um empatezinho aqui. Ai, sobrou pro cara. Olha como... Mano, nem sei onde a bola passou ali, tá? É o time Silva. Linda, a finta deixou o cara no chão. Que bolão. Ai, errou o passe. Olha isso. A gente marcando aqui. Os caras vão girando que nem o Blade Blade. Tá difícil. Olha. O que é isso, mano? Brenton tá salvando tudo. Pra fora. Que sorte. É, não vai dar aqui. A gente não tá conseguindo fazer nada contra o time deles. Silva fez uma partida muito boa. Silva, mas o time foi muito abaixo, né? O time em reserva não conseguiu tancar aqui. Touré. Tenta se escapar. Olha aí. Parece que os caras tomaram o Nescau, mano. Tomaram o Toddynho e vieram pra partida. Nosso time não conseguiu fazer frente com eles. Derrota triste aqui pra quem quer conseguir o G5 ali, né? E olha, mano. Com a derrota a gente cai ali pra sexta posição. Overhampton tá na quinta. O Weston na quarta, né? Pô, era um jogo chave, mano. Mas eu não tinha que fazer. Eu tinha que descansar os meus titulares. Porque agora a gente vai pegar o Milan. Tá ligado? Ó, fora de casa. E o primeiro jogo aí foi um a um. O nosso time tá descansado, tirando o Aribou, que não vai poder ir pra partida. O Silva vai ser titular. Jogou muito bem, inclusive. O jogo passado foi o único cara que jogou bem do time aí. Contra o Weston na derrota. E vamos pro jogo. E vamos lá, hein? Começa a grande decisão aqui da UEFA Europa League. Milan e Osh FC. Quem vencer continua na competição. Ih! Ih! Simana o Touré. Já tem a chance. Soltou o pé. Toma. Gol! O Touré marca. Num erro. Bisonho na defesa do Milan. Bisonhaço. Nem sei quem entregou a bola pro Touré, mas deixaram o Touré numa posição maravilhosa pra ele. 1x0, hein? A gente tá na vantagem agora. Olha o Portu, vem na jogada que individual driblou. Cruzou, Jadion tirou. Baldé. Boa jogada do Baldé. Pro Silva. Velocidade não é dele. Mas ele se manda. Consegue a arrancada. Segura. Boa. Nem tanto assim, nem tanto assim. Ficou ruim. Hum, Lacazette. Levou todo mundo. Todo mundo. Ele foi levando. Bateu, o Brenton salvou. Rescantei pros caras, velho. Só tirar daí. Boa. Pressão do Milan agora, hein? A gente tá meio que encurralado aqui. Se eu der o bot aqui vai ser ruim. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. Meio inidica. Não deixa o cara se criar, não. Amarelou pra ele, mas foi bem. Van Bergen. Tá até com uma certa... Certo espaço. Deu um tapa bonito. Baldé. Se manda o Baldé. Bateu! O que? Valeu, né? Mano, o que é isso, Baldé? Como uma oração é essa? Tá maluco? A apreensão que deu é que ele tava parando de comorar que tava impedido, mas não. Ele tá chorando, tá emocionado. Olha o passe do Van Bergen, né? Como ele dominou bem. O Baldé que sempre aparece bem em jogos grandes. Finalizou bem demais. 3x1 no agregado. E bom, a gente conseguiu o que eu queria, né? O Milan veio pra cima e ia abrir espaço no contra-ataque. Porque eles precisavam do resultado. E a gente conseguiu encaixar o contra-ataque. Boa tese. Olha o Toré bem de novo. Caboret. Caboret fez a finta. Espera o Toré passar. Ah, era só dar um passe certo. Como é que consegue errar um passe desse? Enfim, acabou o primeiro tempo aqui. A gente tá bem. Tá bem, estamos passando de fase. Cruzamento. Roberto Nittira. Maldini. Tonale. Fica com eles a tabela. Fica com eles ainda a bola. Lance meio estranho. O cara tirou dois. O chute. Branton quase frangou. Mano. Esse lance tava com um cara que aí queria que a gente tomasse gol. Dois jogadores marcando ao mesmo tempo. Indo seco. Abrindo espaço automático pra máquina passar. Não conseguindo selecionar o jogador na área pra fazer a marcação. Goleiro meio que falhando. Olha. Roberto Nittira. Escapando. O cara foi lá e passou a foice. Tá expulso. Até o Hernandes. O jogador importantíssimo do Milan. Tá expulso. Perdeu a cabeça. Olha lá. A gente teve um jogador expulso na nossa partida. Agora o Milan tem um na partida de volta. Vamos aproveitar aqui o Van Beren. Vamos ver quem que eles vão botar aqui. Ai, quase Van Beren. Eles já fecharam aqui. Acho que esse cara tava jogando na ponta, né? Ah não. O Leonardo. O Leonardo não tava jogando na ponta, não. Esse aí era o da ponta. Tá tudo igual, então. Boa bola. Ó, ó o meio. Ai. Vai dar bom. Vai dar bom. Dividiu com o goleiro. Fica com eles. Robertoni. Toré. Escapa. Busca o Van Bergen. Vem o Van Bergen. Tenta o cruzamento. Foi bem goleiro. Eles não vão conseguir jogar. A gente vai segurando o resultado. Uma boa partida da equipe. Ó a bola pro Robertoni. Tenta a finta. Fechou bem. Van Bergen. Aposta na velocidade. Opa. Entortou. Toca no Robertoni. Domina. Tenta o golaço. A verdade é que a gente ganha. 2x0. Eliminamos o gigante Milan. Uma partida muito bem nossa equipe. Ó o Richardson. Nem entrou em campo. O time sai aplaudido. O treinador aplaude muito. Que vitória, Matos. Estamos vivos, hein? E aí, rapaziada. O próximo episódio vai ficar aqui. Final da Carabao Cup contra o Manchester. Não temos sossego. Vamos terminar esse episódio por aqui. Deixa eu ver se a gente já tem o nosso próximo adversário na UEFA Europa League. Já saiu e vai ser o Sasunha. Em tese, mais tranquilo que o Milan. Em tese, né? Porque aí chega no jogo, muda tudo. Beleza. Vamos terminar por aqui. Obrigado quem assistiu. Tamo junto. E amanhã temos mais aventuras do Yoshi FC. Tchau.